Então seus filhos de Wenderson Nunes, muita gente tem dúvida em relação ao Game Turbo que a galera tanto fala dos telefones da Xiaomi Nesse vídeozão aqui eu vou estar revelando pra vocês toda a configuração do Game Turbo dos telefones da Xiaomi Também vou estar explicando passo a passo, seja na questão do desempenho se influencia, né? E seja na questão da sensibilidade se também influencia, não só no Free Fire e em vários outros jogos, né? Mas o que a galera mais pergunta, mais tem dúvida, mano, as configurações de sensibilidade do Game Turbo lá no Free Fire E ajuda a subir capa mais fácil? Como é? Uma vantagem ou não? Pra galera que tem um telefone da Xiaomi e tem essa dúvida e pra galera que tá com dinheiro ali no bolso, guardadinho, né? Esperando, assistindo esse vídeo pra ter a certeza como é que funciona, se vale a pena, se não vale Se realmente é um diferencial que você vai ter no competitivo, vamos dizer assim, no 4x4, né? Se você colocar as configurações de sensibilidade do Game Turbo Enfim, tudo eu vou resumir pra vocês e vou estar explicando nesse vídeozão, beleza? Seus cabecinhas de coco tava aí Então se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal Major Play Gamer, beleza? Que a gente tá chegando a 200 mil inscritos Então, mano, vem fazer parte e vem somar essa tropa capuda que tá me ajudando todos os dias e tá fortalecendo, beleza? E lembra de deixar o like, feed no grupo, quanto mais like vocês deixam, tropa, mais o YouTube recomenda esse vídeozão aqui Para outras pessoas que tem essa mesma dúvida que você, beleza? Sem enrolação, toma na cara, só bora suas lendas E então, seus cabecinhas de cimento, retornando aqui, tropinha, com as configurações do Game Turbo aberto, beleza? Eu vou estar explicando pra vocês o principal, que é a questão da sensibilidade adicional e a questão do desempenho E claro, vou estar mostrando algumas utilidades aí pra vocês E vou estar resumindo pra merecer aquele seu like ensinando aquela sua inscrição no canal Major Play Gamer Tropa, muita gente tem dúvidas se você apenas consegue adicionar jogos Não, aí ó, você consegue adicionar qualquer jogo, qualquer aplicativo, rede social que você quiser No seu Game Turbo aí, do seu telefone da Xiaomi, beleza? Pra fazer a otimização dele, tanto na questão do desempenho, como na questão da... pra aumentar ainda mais a sensibilidade, né? Vamos lá, tropinha Até a opção de não perturbar, como vocês podem ver aqui no canto esquerdo Você consegue estar adicionando aí pra aquele seu amigo, sua amiga, namorado, namorada chata Que não para de ligar, você some um minuto pra subir uns capinhas no Free Fire e treinar uma sensibilidade Que pegou no canal Major Play Gamer Eu fio da perna para de encher seu saco Que vida difícil, né? Você só quer jogar um Free Fire em paz Tropinha, vamos lá agora sem enrolação pras configurações de sensibilidade do Game Turbo Como vocês podem ver aqui, tem três configurações de sensibilidade Alguns Game Turbos atuais aí, né? Poco X3 Pro, tudo mais, pode ter mais opções ainda, beleza? Mas eu vou estar resumindo aí pra galera Resposta de toque, sensibilidade a toques continuos ou toques repetidos E área resistente a toques, beleza? Começando aqui... Ah, e lembrando, essas configurações de sensibilidade adicional não só tem no Free Fire Tem qualquer aplicativo que você adicionar no Game Turbo, você consegue mexer da mesma forma, beleza? Não é só o Free Fire Tropa, vou começar por área resistente a toques Essa última aqui, ó Reduz a sensibilidade de toques perto das bordas para evitar tal, 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 tal Enfim, mano, quando eu comprei o meu telefone da Xiaomi Eu peguei e aumentei essa configuração Sabe o que é que aconteceu? Ave Maria, tinha momentos que eu botava meu boneco pra agachar e no ir Ele ficava em pé com preguiça Até pra correr, tudo Por quê? Porque, vamos dizer que seu botão de agachar tá nas bordas do telefone, lá no HUD, né? Seu botão de correr tá nas bordas também do seu telefone Encostado assim na tela, né? Na lateral Velho, vai ter momentos que você vai clicar e não vai conseguir obter a resposta Por quê? Porque a área resistente a toques diminui a porcaria da sensibilidade das bordas do seu telefone da Xiaomi Ou seja, independente do que você for jogar, do que você for mexer o aplicativo do jogo Marca essa opção nenhum Beleza? Sensibilidade a toques continuos É o quê? Tá ligado? Quando você mata seu amigo e você não quer ficar parado lá no mapa, né? De bobeira pra tomar aquele famoso HSDWM E falar Ave Maria, de onde veio esse tiro? Aí você não fica levantando, agachando, levantando, agachando, às vezes usando o kit? Então, sensibilidade a toques continuos É aqueles tipos de toques que você fica toda hora agachando, levantando, agachando, levantando Tem alguns telefones que podem dar um certo bug Às vezes você vai clicar e não vai obter a resposta Então essas configurações adicionais aqui do Game Turbo Melhora esses bugs, beleza? E essa é a primeira opção aqui, Tropia Resposta de toque Que é o quê? Vamos dizer que eu vou marcar com o amigo meu rapidão A gente entrar no mapa Eu vou falar Pô, vamos ver quem agacha mais rápido, né? E vai ter momentos que eu vou clicar, de fato Eu vou estar agachando mais rápido que ele, tudo mais Às vezes ele vai clicar, o dele vai ter um certo atraso, né? Que pode ali na hora da trocação prejudicar, enfim Por quê? Porque o Game Turbo, ele lhe dá essa função aqui De você aumentar a resposta do toque Aumentar a resposta da sensibilidade da tela do seu telefone da Xiaomi Beleza? Então, às vezes você vai clicar e vai obter uma resposta mais rápida que o seu inimigo O Game Turbo, ele facilita nessa questão, beleza? Mas muita gente tem dúvida e pergunta Se melhora pra você subir capa mais fácil no Free Fire Mano, acredito que não Porque pra você dar capa mais fácil no Free Fire E subir capa fácil Não tem nada a ver com o Game Turbo, beleza? Mano, pra você dar capa no Free Fire É questão de técnica e treino Você precisa treinar Precisa ter técnica Criar técnicas, né? Que vai estar facilitando na hora que você for ruxar no seu inimigo Que você já tenha certeza Mano, se eu fizer isso aqui Se eu fizer essa jogadinha Eu vou subir capa fácil nele Entendeu? Isso tudo é questão de técnica e treino Não tem nada a ver com o Game Turbo Então você que tá aí viajando Pesquisando Ah, eu vou comprar um telefone da Xiaomi Porque tem um Game Turbo E o Game Turbo Vai aumentar a minha sensibilidade Eu vou dar mais capa no Free Fire E em qualquer outro jogo Não, não tem nada a ver Até porque a sensibilidade que o Game Turbo melhora Aumenta a sensibilidade em geral da tela do seu telefone, mano Mas não a sensibilidade do Free Fire A sensibilidade do Free Fire já é outra coisa, beleza? Já é uma sensibilidade lá do jogo Que você tem que encontrar Que você tem que regular Independente da sensibilidade do Game Turbo, beleza? Então é bom ter essa dúvida aí da galera E melhora na questão do desempenho? Sim, mano, melhora Mas eu acredito que se você não tem um Game Turbo Que você cuida melhor do seu telefone, né? Não tem vários aplicativos aí pesados e tudo mais Galeria Daquele cara que tem um Game Turbo Seu telefone às vezes pode rodar até mais liso que o dele, né? Por incrível que pareça Então melhora sim Mas eu acredito que nada exagerado, beleza? Suas lindinhas E lembrando Você que não tem um Game Turbo Pode comentar aí abaixo Que eu posso trazer algumas configurações adicionais Que não precisa do Game Turbo Pra melhorar a sensibilidade E também da tela do seu telefone Assim como o Game Turbo faz Espero ter tirado a dúvida de vocês Beleza, tropinha? Espero que vocês tenham curtido Deixa o like, se inscreve Tamo junto E valeu E 상ыш E aí E aí E aí